O que é que tá aí? Vai tomar uma brezinha de leve? Cara, o calor desse aqui não dá, né velho? Não tem como, vou até pegar aqui ó Opa, opa, tem que pagar primeiro O que eu sei fazer mano, esse churrasco hoje tá me chamando demais, cara Ah, tem que comer trostinho, né Cauê? Não, eu já almocei, então eu vou só aqui ó Calor, então é bom a cervejinha Se o Cauê, não, se o Cauê vier comigo, hoje eu vou pro churrasco, mano Eu vim comido 2 a 0 2 a 0? 2 a 0 A Tabata vai dar as duas assistências Ah, e você Cauê? Eu acho que vai ser 3 a 0 hoje 3 a 0? E o Cauê é meio soberbo, né? É rapaziada, aqui é onde eu me despeço aqui do Cauê e do Donati, né Donati? É, infelizmente setores diferentes, né cara, mas unidos pelo mesmo objetivo É, o Donati vai acompanhar tudo lá do Gol Sul e ao lado do Gol Norte, beleza? Ah rapaziada, então não fica triste não É, infelizmente setores de As glластиiras grandes vEndings petits poucobury, hum, hum, hum! O coração, oh, 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 oh É o caminhão dos campeões 3, 2, 1, de si O coração, oh, 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 oh O Brasil é o melhor, o poder do Brasil é o melhor É mais do nosso, é mais do nosso É mais do nosso, só um pouco de ser e muito melhor Murilo, murilo Tem que querer, tem que querer, tem que querer Abencio, abencio, abencio Olha quem chegou, que a palha do mundo se tocou O meu léu, meu léu, vem lá Vem cá, vem cá, vem cá Lula ou gravada Lula ou gravada O meu léu, o meu léu O olho erra, o que o vísse pode tentar Atença frita, coração quente, a meu querer a sua vez e com a gente Atença frita, coração quente, a minha querer a sua vez e com a gente Atença frita, coração quente, a minha querer a sua vez e com a gente Atença frita, coração quente, a minha querer a sua vez e com a gente Atença frita, coração quente, a minha querer a sua vez e com a gente Atença frita, coração quente, a minha querer a sua vez e com a gente Atença frita, coração quente, a minha querer a sua vez e com a minha querer a sua vez e com a minhaades E eu não vou te apoiar, não tem que ser mais. Vamos pra cima, porto, hoje eu vim te apoiar. Sai, vencedor, não tem que ser mais. Vamos pra cima, porto, hoje eu vim te apoiar. Final de primeiro tempo, difícil, hein? Difícil, tá? Difícil pra encontrar ali um espaço aí na zaga do Zulano. E aí, Donati, o que você tá achando desse jogo, hein, amigão? É, fim de primeiro tempo, joguinho perigoso, calma. Já era esperado, né, um jogo difícil, muito ano fechado. Acho que a lesão do Tabata quebrou um pouco da estratégia que o Abel tinha pro jogo. O Palmeiras até criou uma outra chance, mas não conseguiu empurrar pra dentro, né? Tá começando a finigar, que vai passando o tempo, vai bater nervosina. Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?